O resultado da segunda fase da Operação Regalias foi divulgado pelos promotores que integram o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e também pela Polícia Civil. Ao todo, 13 pessoas foram denunciadas pelo MP, sendo 10 reeducandos e 3 servidores do presídio de Anápolis. Segundo o Ministério Público, os funcionários denunciados seriam 4, mas um deles, Edinaldo Monteiro da Silva, foi assassinado em janeiro desse ano. Nós comprovamos, documentalmente, o desleixo, a falta de procedimento e até a corrupção dos agentes. E esse detalhe, essa investigação tem que servir de exemplo para os outros presídios existentes aqui no Estado. Fábio de Oliveira Santos, ex-diretor do presídio de Anápolis e apontado como líder do esquema criminoso, foi denunciado por tráfico de drogas, associação criminosa e prevaricação, que é quando o funcionário público deixa de praticar o serviço a qual foi contratado. O ex-agente, Antônio Dias Ataídes Neto, por associação criminosa, prevaricação e tortura. E o ex-vigilante penitenciário temporário, Sostnes Brasil Júnior, foi denunciado por associação criminosa e prevaricação. Segundo o Ministério Público, os agentes, que deveriam fazer a segurança do presídio de Anápolis, na verdade, ofereciam regalias aos presos, que tinham dinheiro para comprar benefícios dentro e fora do presídio. Para sair do presídio, por exemplo, cada preso tinha que pagar 300 reais aos agentes. Os detentos que não tinham condições financeiras altas, esses pagavam preços, esses eram mais torturados, esses sofriam as consequências da organização criminosa. Através de torturas, há interceptações telefônicas, há detalhes específicos em relação ao crime de tortura. Inclusive, tiros de 12 desnecessários foram aplicados em um servidor. E os grandes traficantes que existiam lá dentro não sofriam. Pelo contrário, tinham direito a motel, tinham direito a outras regalias, até a saída de presídios indiscriminadamente. Durante a operação, os promotores encontraram no presídio de Anápolis mais de 80 mil reais em dinheiro. Celulares, drogas e várias garrafas de bebidas. Um dos pontos que mais chamou a atenção durante as investigações foi a cantina do presídio, que segundo o MP, era uma espécie de casa de câmbio. E isso existe, infelizmente, em outras unidades prisionais no estado de Goiás, são cantinas. Esses locais são locais que não têm o menor controle, ali se entra tudo que deveria ser proibido dentro da unidade. Desde objetos, às vezes, listos, por exemplo, frutas cítricas, não se pode entrar na unidade. E elas são vendidas na cantina, como também dinheiro, droga, porque era uma porta de entrada sem controle. Em 2017, os promotores também encontraram cadernos de movimentação financeira dentro do presídio. E na casa do ex-diretor, Fábio de Oliveira Santos. Ao total, tanto os presos quanto os agentes movimentavam mais de 6 milhões de reais por ano. O promotor Tiago Galindo chamou de absurda essa parceria entre presos e agentes prisionais. Presos não devem ter regalia. Presos têm que trabalhar. Presos precisam pagar a pena aplicada. Ao mesmo tempo, os agentes prisionais precisam cumprir a lei e não se enriquecer ilicitamente os utilizando das funções públicas. O Ministério Público agora deve sequestrar os bens de todos os servidores que foram denunciados. Segundo a promotora, entre esses bens estão casas, gado e carros de luxo. Essa investigação voltada para o bloqueio de bens, ela ainda prossegue. Medidas cautelares estão sendo tomadas, levantamento desses bens. Mas, de qualquer forma, para ter uma resposta mais imediata para a sociedade, nós já oferecemos a denúncia. E essas medidas serão tomadas de sequestro, bloqueio desse patrimônio. Sobre as investigações das mortes dos agentes Edinaldo Monteiro da Silva e Eduardo Barbosa Santos, a Polícia Civil diz que as investigações continuam e que, em um dos casos, os policiais já descobriram que a ordem para matar saiu de dentro do presídio. O Eduardo, inclusive, foi morto aleatoriamente, que a ordem era para que matasse o primeiro a sair. E ele foi o primeiro que saiu e acabou morrendo. Com relação ao inquérito que apura agora a morte do Edinaldo Monteiro, a Polícia Civil já está em fase final. A gente acredita que a conclusão desse procedimento deve ser apresentada ainda essa semana ou no mais tardar na próxima.